Ah, vou colocar aqui. Mas ela é pesada, só vai dar ela nesse coisa aqui. Se colocar mais coisa daqui é gravar o... Mais coberta, gente. Vou parar de colocar aqui. Ai, quase que eu derrubo a minha inteira. Oi. Oi. Ai. Tá bom já. Ai, tô achando que tá muito em cima, gente, essa câmera. Eu não consigo nem ver minha cabeça. Deixa eu ver. Assim já ficou melhor, dá pra ver minha cabeça. Isso aqui não tem jeito. Esse negócio de borracha eu não sei colorar não. Eu só dou uma ajeitada e... Não tem jeito. Amém. 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 Certo. O que eu ponho de olho, meu chão é que ela está ligada pelo que eu estou indo pra isso. O que eu estou indo para o que eu estou indo para a gente. Estou indo para o que eu estou indo a fazer. muito cansada, de verdade, eu preciso ir dormir, eu vou subir, vou dormir, tá frio, quero me cobrir, escovar meus dentes e ir pra cama, eu espero que vocês tenham gostado, como eu falei, é um vídeo bem simples, né gente, é um vídeo básico, só pra dizer que eu tô voltando, mas é notório na minha cara que eu tô cansada, né, nem fiz tanta coisa assim, é porque ontem à noite eu não dormi muito bem, e aí eu dormi um pouquinho à tarde e já tô com sono de novo, e aí quando eu chego no quarto que eu deito, o meu sono vai embora, eu não entendo isso, mas que fé em Deus hoje eu vou conseguir dormir melhor do que ontem, eu espero, e é isso gente, tá um fiozinho danado, já vou me recolher, e eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus. Siri, tá louca Siri, ouvi dizer que de perto ninguém é normal, tá louca Siri, louca, é o iPhone falando sozinho, ai que susto, tchau gente.